Vou colocar as pernas aqui em cima, pode descer um pouco mais, é assim, a bobina vem até aqui, né? Então, posso descer um pouquinho mais assim, pode descer um pouquinho mais, pode ficar bem sinalizado, tá? Então, ó, desceria, o dedo também aumenta aqui, pode ficar mais pra baixo, vai relaxar, fica um pouquinho de touca aqui, pode passar aí. O que aconteceu? Puxou alguma coisa? Não, não precisa. Então dá. Pode fazer abdômen, dá assim também? Dá. Tipo abdômen total, que pega abdômen e pél. Dá, aí eu coloco a ponteira aqui em cima, né? Mas dá pra fazer resumente aí. ... ... ... ... Obrigado.